Oh my god, que fome! Nossa, minha barriga tá roncando demais, tô virando do avesso. Já sei, vou pedir uma pizza aqui, não tem erro. Só que vou ter que pedir pizza em inglês, né? Telefone. Bom, eu sou craque no inglês, eu manjo muito, então vou pedir pizza pelo telefone em inglês. Vamos lá, então. Deus que me abençoe. Vamos ver. This is Stephanie speaking. How may I help you? Hi. Oh my god, me ajuda. I want a pizza. Hurry, hurry, very hurry. I'm sorry, hurry? Yes, é fome, né? Empty stomach. No food in stomach. Oh, you mean hungry, hungry, right? Ah, hungry, hungry. É muita hungry. Hungry pra caramba. And what kind of pizza? Kind? Kind. Ah, kind é tipo. Ok. I want a fitness pizza. Fitness pizza. I am very strong, very strong. Alright, a fitness pizza. Tá caindo no cabelo aqui. Ok. Ah, essa foi muito fácil. Foi muito fácil pedir pizza no telefone. Very easy. Eu já sabia que eu era capaz de fazer isso. Batata. Isso é batata pra mim. E doce ainda. Sweet potato. Sweet potato. Ok. Your order is on the way, alright? Thank you very much. Bye bye. Ok. Thank you very much. Thank you. Ah, agora é só esperar a minha pizza e sair dessa larica. Aê, chegou a minha pizza. Vamos ver aqui. O quê? Mas... Uma batata doce? What's up, learners? Vamos ver o que se passou aqui. Bom, no início da conversa, a atendente da pizzaria disse This is Stephanie speaking. How may I help you? Ou seja, essa é a Stephanie. Como eu posso te ajudar? Pra se identificar quando você estiver falando ao telefone, você diga This is O seu nome E depois Speaking Esse é o Junior falando, por exemplo? This is Junior speaking E depois ela fala assim How may I help you? Que significa Como eu posso te ajudar? Essa é uma boa Se você trabalha em uma empresa atendendo o telefone, ó This is Speaking Right? Então repete aí comigo agora usando as suas informações O seu nome Então vamos lá This is Junior speaking How may I help you? Fale aí com o seu nome Very good Depois O nosso querido aluno Jefferson Confundiu a palavra Pressa Hurry Com a palavra Fome Hungry Então Hurry é pressa E hungry é fome O Jefferson pediu a pizza Dizendo I want a pizza I want a pizza Ele usou o verbo Querer Want Mas quando você for pedir algo em inglês Não diga I want Mas diga assim I would like Porque o want soa meio rude, sabe? Tipo Eu quero Tipo Eu tô mandando Eu tô pagando Então eu quero Alguma coisa desse tipo Então use I would like E a comida que você quer Então por exemplo I would like a pizza Eu gostaria de uma pizza I would like a pizza Repeat after me I would like Inventa uma comida aí na hora Yes No final da conversa A Stephanie disse Your order is on the way Your order is on the way Ou seja O seu pedido está a caminho Então order é pedido E on the way Significa a caminho Ok? Your order is on the way Se você quer ver mais vídeos como esse Aqui neste canal Com o aluno Jefferson E outros personagens Você sabe o que tem que fazer, não é? Deixa aqui nos comentários Comenta aqui pra mim E também deixa o seu like Pra o quê? Like pra ficar feliz E também não se esquece De se inscrever neste canal E de compartilhar este vídeo Com mais um amigo Porque assim você leva Conhecimento para o seu país Também não se esquece De me seguir lá no Instagram Arroba Junior Silveiro Oficial Porque lá eu posto Muitas outras dicas de inglês E também compartilho um pouco mais Da minha vida ali No meio da bagunça Alright? Vou deixar linkado aqui Outros vídeos do Jefferson E outros personagens Pra você dar uma conferida também Ok? So that's it for today Thank you very much for watching E lembre-se See you around Bye Let's eat right now I'm hungry I'm hungry Bye 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 Tchau.